Tô voltando na área. Tô gravando. Olha a cara dela. Ai, que animada. Que engraçadinho. Olha que legal. Ela tá saindo? Ô, o que é isso? Olha o bicho grande. Olha o bicho. Olha o bicho. Olha o bicho grande. Que invidação de vovó. Olha a bicho grande. Eu queria que ela virasse o bicho. Olha o olhão dele. Olha que lindo. Olha que lindo. Não é lindo. Ela não era tão grande. Eu não achei que ele não vira. Olha a cara dela. Tá vendo? O bicho grande é o bicho grande. Olha a cara. Ah, ela não tá vendo. Tadinha. Ah, ele vai sim. Olha o bicho, hein. Olha o bicho. Calma, eu quero tirar foto. Olha o peso disso aí, hein? Olha o peso disso aí, calma. Olha o peso disso aí, calma. Isso aí dá, olha. A gente vai dar uma coisa. Pois é, né, cara. Aí, a gente que ele saiu, essa água feita. Agora, agora... Debaixo da água, filha, Marina, é, cara. Não, não, não. Olha. A mãe, não, não. Olha o seu lindo, assim, não. Aí, deu. Olha, vem a câmera, vai, 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 vai. Não, não, não. Que legal. Ele vem devagarinho, ele vem devagarinho, põe fora. Ele fica sendo aí que faz. Olha o pavão lá em cima. Olha o pavão lá em cima. Ótimo, Idaxu. Não tem? Olha, não tem nenhuma teia, não tem nenhuma... Celulita. Cheio de banha, não tem banha. Doi até. Não, celulita e teia. As mulheres ficaram com inveja da zebra lá, viu? Olha, tem a cena lisinha, lisinha. Ilha doi até, não tem Algum Margulita. Já não tem uma zitinha. Menschuísse, filma... O que é? Giore thriller. Está Tsj 있습니다, Ok.